Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Como vai você? Quem faz isso meaeda Ele olhe sem menis Eu só lembrei Eu não pode afastar você Eu só percar fazer feliz 1 ano Eu também estivesse É eu nãoольista Se lembrei Comte Às�го O desejo me fez te lembrar A paixão me fez te procurar A saudade entrou nos meus olhos E me fez chorar Quando eu disse adeus pra você Pensei que não dava nem aí Coração não me avisou Que este amor já estava em mim Sempre achei ser dona dos meus passos Sempre dominei a minha vida De repente vi você entrar E fechar a porta da saída Eu pensei que fosse só um caso E disse que a gente nunca leva a sério Mas depois que eu deixei você É que viu quanto eu te quero Tentei fugir Tentei negar Não consegui me dominar Estou aqui Em tuas mãos Você conseguiu ganhar meu coração Sempre achei ser dona dos meus passos Sempre dominei a minha vida Sempre dominei a minha vida De repente vi você entrar E fechar a porta da saída Eu pensei que fosse só um caso Eu pensei que fosse só um caso E disse que a gente nunca leva a sério Mas depois que eu deixei você Eu queria sei Eu pensei que você Eu pensei que a gente nunca leva a me dar Eu pensei que a gente nunca leva a me dar Eu pensei que a gente nunca leva a me dar Tentei fugir Tentei fugir Tentei negar Tentei negar Não consegui me dominar Estou aqui Estou aqui Em tuas mãos Você conseguiu ganhar meu coração Tentei fugir, tentei negar Não consegui me dominar Estou aqui, em tuas mãos Você conseguiu ganhar meu coração Tentei fugir, tentei negar Não consegui me dominar Estou aqui, em tuas mãos Você conseguiu ganhar meu coração Tentei fugir, tentei negar Não consegui me dominar A poesia corre de um jeito charmoso Que destino caprichoso nós temos para cantar A leve brisa vem soprando notas calmas Perfumando nossas almas como frutos ao pomar Notas dançantes é que fazem o evento Dessa paz que vem de dentro Que é difícil de explicar É como despertar no meio de um jardim Sente o perfume do jasmin Exalando amor no ar Mas de ternura que percorre a varanda Para incentivar a banda Para canções de amor tocar E lá no ninho, embaixo da telha, no abrigo O canarinho, o amigo Logo começa a cantar E num dueto fazemos com passarinho A construção de um ninho De folhas musicais São partituras de uma orquestra divina Espalhadas na colina Num lugar onde há paz Quando anoitece nós pegamos a viola As estrelas nos dão bola E começam a dançar Filhos da terra somos com toda certeza Amantes da natureza Namorados do luar A luz da lua clareando do infinito O sertão que é mais bonito Onde Deus nos fez nascer Acho que ele também é um sertanejo Satisfez nossos desejos Nos deixando aqui viver Ar de ternura Que percorre a varanda Para incentivar a banda Para canções de amor tocar E lá no ninho, embaixo da telha, no abrigo O canarinho, o amigo Logo começa a cantar E num dueto fazemos com passarinho A construção de um ninho De folhas musicais São partituras de uma orquestra divina Espalhadas na colina Num lugar onde há paz São partituras de uma orquestra divina Espalhadas na colina Espalhadas na colina Num lugar onde há paz São partituras de uma orquestra divina Espalhadas na colina Num lugar onde há paz As vezes eu Me encontro chorando Porque o meu coração está amando Presto atenção No que ele me diz Deseja muito Ser tão feliz Quero ser teu anjo da guarda Teu pássaro amigo Com as minhas asas Fazer teu abrigo Eu te procurei Você não estava Eu não me chamei Mas fugiu de casa A ausência pretende Me torturar Meu peito me pede Meu peito me pede Pra você voltar Quero ganhar teu amor Receber teu carinho Ele já se cansou De viver tão sozinho Quero ser teu anjo da guarda Teu pássaro amigo Com as minhas asas Fazer teu abrigo Eu te procurei Você não estava Eu não me chamei Mas fugiu de casa Quero ser teu anjo da guarda Teu pássaro amigo Com as minhas asas Com as minhas asas Fazer teu abrigo Eu te procurei Você não estava Eu não me chamei Eu não me chamei Eu não me chamei Mas fugiu de casa Eu não me chamei 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 Fazer Faz um ano que você se foi E tirar você de mim eu não consigo Ao tentar te esquecer Eu sofri, fiz sofrer Descobri que sem você não sei viver Não suporto imaginar você como outra Fico louca de ciúme, de paixão Sinto a dor entrar no peito Machucando o coração Hoje vivo abraçando a solidão É só saudade que me invade e faz proer Você se foi, mas não tirou de mim você E a Deus eu peço pra trazer você de volta Ou levar por essa porta o que sinto por você É só saudade que me invade e faz proer Você se foi, mas não tirou de mim você E a Deus eu peço pra trazer você de volta Ou levar por essa porta o que sinto por você Não suporto imaginar você como outra Sou louca Louca de ciúme, de paixão Sinto a dor entrar no peito Machucando o coração Hoje vivo abraçando a solidão É só saudade que me invade e faz proer Você se foi, mas não tirou de mim você Você se foi, mas não tirou de mim você Não tirou de mim você E a Deus eu peço pra trazer você de volta Ou levar por essa porta o que sinto por você É só saudade que me invade e faz proer Você se foi, mas não tirou de mim você Não tirou de mim você E a Deus eu peço pra trazer você de volta Ou levar por essa porta o que sinto por você Você não vai? Tija de mim, você não vai? Você é ele e quem me esqueаго Isso não pode, né? Tá para semble eằm luckilar E até bem! Já essa experiência não é mãe Na verdade, você pode me salvar Mas, você precisa estudar aí Tudo é quando te puers Eu não quero que tu penses Nem um sonho instante em mim Deixe que eu viva sofrendo Gosto de viver assim Teu amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isso é coisa que acontece Quando a gente está amando Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber o que estou sentindo Não verás o meu sorriso Peito e lágrimas caindo Eu não quero que tu penses Nem um sonho instante em mim Deixe que eu viva sofrendo Gosto de viver assim Teu amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isso é coisa que acontece Quando a gente está amando Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai saber porquê Ninguém vai fazer juízo Nem saber o que estou sentindo Como verás o meu sorriso Entre lágrimas caindo Não sei se estou sonhando Aliás que eu viva sozinho Não sei se estou sonhando Ninguém vai saber porquê Não precisa me beijar, não precisa me enganar Eu já sei que o seu lugar não é aqui Vai embora de uma vez, não dá pra viver a três Aprendi que o amor não se divide Eu prefiro ficar só, do que ter você por dor O amor quando é verdade, sabe esperar Vá viver a ilusão, que te pede o coração Acredite o que tiver, que cerceira Ah, eu não quero te dividir Vou ficar melhor com a saudade Ah, eu prefiro viver assim Do que ter você pela metade O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim Ah, eu não quero te dividir Vou ficar melhor com a saudade Vou ficar melhor com a saudade Ah, eu prefiro viver assim Do que ter você pela metade O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim 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 Cadê o trem Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer e de volta Me leva pra lá também Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Quem me traz ele de volta ou me leva pra lá também? Cheguei tarde na estação, o meu amor não perdoa Vi o pranto dos meus olhos caindo que nem garoa Foi aquele trem ingrato, magoou minha pessoa Vou perder o meu amor por causa de um trem à toa Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Quem me traz ele de volta ou me leva pra lá também? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? O trem me traz ele de volta ou me leva pra lá também? O meu amor foi sozinho, não pude estar ao seu lado Na viagem não vai ter, beijo e abraço apertado O mineiro não perde o trem, já conheço esse ditado Mas cheguei na estação, o trem já tinha passado Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também Eu desejo aqui de longe, vou a viagem meu bem Ao chegar no fim da linha, nos parentes que ele tem se perguntarem por mim A resposta logo vem, eles vão dizer o ai mineira perdeu o trem Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o trem? Cadê o trem? Solução do dia e noite por não ter felicidade O de mente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecida que esqueci de te esquecer Estas frases não são minhas, o autor eu não conheço Copiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não me esqueço Meu desejo é que esta carta ao chegar em suas luz Me compre com saúde cheio de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezada o seu bem eu sempre quis O de mente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecida que esqueci de te esquecer Estas frases não são minhas, o autor eu não conheço Copiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não me esqueço Meu desejo é que esta carta ao chegar em suas luz Me compre com saúde cheio de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezada o seu bem eu sempre quis O de mente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecida que esqueci de te esquecer Estas frases não são minhas, essas frases não são minhas O autor eu não conheço Copiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não me esqueço Estas frases não são sonию Música Música Quis levar na brincadeira, mas amei você Busquei todas as maneiras pra não te querer Eu tentei fugir a tempo, mas se fez tarde demais Me entregando aos poucos e você querendo mais Não esqueço aquele beijo que você me deu Foi aí que meu juízo desapareceu Eu pensei em dar o fora, você quis me envolver Coração te quer, te adora O culpado é você Tô no sufoco, quero te ver Coração tá louco e é por você Esta saudade não quer dar sossego Pra eu te esquecer Tô no sufoco, quero te ver Coração tá louco e é por você Meu corpo rejeita outro corpo que não seja o teu Só quer você Não esqueço aquele beijo que você me deu Foi aí que meu juízo desapareceu Eu pensei em dar o fora, você quis me envolver Eu pensei em dar o fora, você quis me envolver Coração te quer, te adora O culpado é você Tô no sufoco, quero te ver Coração tá louco e é por você Coração tá louco e é por você Coração tá louco e é por você Tsch Brendan Tô no sufoco e é por você Tô no sufoco e é por mim Coração tá louco e é por você Tô no sufoco e é por você Tô no sufoco, quero te ver Só que é você Quando a gente se apaixona Perde as rédeas do coração Perde a sede, perde a fome Quase morre de emoção Até pensa que é um mágico Viajante do planeta Cavalgando entre as estrelas Sobre a cauda de um cometa Quando a gente se transborda De paixão e de prazer Troca a noite pelo dia Pra não ver o amanhecer Faz a lua de criança Na minha volta no céu Pra buscar os três cavaleiros Conduzindo o seu anel Me dê a mão, menino Quero te namorar Só você me fascina Isso eu não quero negar Me dê a mão, menino Nunca me diga não Você é quem domina Meu coração Quando a gente se transborda Quando a gente se transborda De paixão e de prazer Troca a noite pelo dia Pra não ver o amanhecer Faz a lua de criança Na minha volta no céu Pra buscar os três cavaleiros Desconduzindo o seu anel Me dê a mão, menino Quero te namorar Só você me fascina Isso eu não quero negar Me dê a mão, menino Nunca me diga não Você é quem domina Meu coração Me dê a mão, menino Quero te namorar Só você me fascina Isso eu não quero negar Me dê a mão, menino Nunca me diga não Você é quem domina Meu coração Se você tem intenção De entrar na minha vida Saiba que minha paixão Está machucada ainda Um romance acabado Sem nenhuma explicação Ainda não abri o espaço Dentro do meu coração Se o brilho em meu olhar Ofuscar quando te olho Antes que eu venha chorar Me arraste pro teu colo Se a saudade me abraçar Não abra mão dos teus desejos Afogando minha mágoa Com teus beijos Assim talvez me acorde pra viver Quem sabe será você O meu amor de verdade Aos poucos você pode convencer O meu coração abrir As portas pra felicidade Sou fera ferida Perdida na vida Me achei em você Sem minha saída Ele foi bandido E me fez sofrer E me fez sofrer Se o brilho em meu olhar Ofuscar Ofuscar quando eu te olho Antes que eu venha chorar Me arraste pro teu colo Me arraste pro teu colo Se a saudade me abraçar Não abra mão dos teus desejos Afogando minha mágoa Água com teus beijos Assim talvez me acorde pra viver Quem sabe será você Quem sabe será você O meu amor de verdade Aos poucos você pode convencer O meu coração abrir As portas pra felicidade Sou fera ferida Perdida na vida Me achei em você Você é minha saída Ele foi bandido Ele foi bandido E me fez sofrer Ele foi bandido Sou fera ferida Perdida na vida Perdida na vida Me achei em você Você é minha saída Ele foi bandido E me fez sofrer Ele foi bandido Ele não tá nem aí com a minha paixão Diz que é bobagem as manias do meu coração Me ver rolando na cama pra lá e pra cá Às vezes diz que me ama só pra me acalmar Sua frieza provoca essa minha loucura E as minhas juras de amor já não fazem sentido Às vezes faço um carinho que irrita o seu sono Na rua do abandono eu fico perdida Não tenho culpa se meu coração amou demais Se ele me faz tão dependente do seu beijo Se sou carente dele não vejo saída Se ele é tudo em minha vida o que desejo Não tenho culpa se meu coração amou demais Se ele me faz tão dependente do seu beijo Se sou carente dele não vejo saída Se ele é tudo em minha vida o que desejo Sua frieza provoca essa minha loucura E as minhas juras de amor já não vejo saída E as minhas juras de amor já não fazem sentido Se sou carente dele não vejo saída Se ele me faz tão dependente do seu beijo Se sou carente do seu beijo Se sou carente dele não vejo saída Se sou carente dele não vejo saída Se sou carente dele não vejo saída Se ele é tudo em minha vida o que desejo Se sou carente do seu beijo Se tudo em meu coração amou demais Não vejo saída Se ele me faz tão dependente do seu beijo Se sou carente dele não vejo saída Se ele é tudo em minha vida o que desejo Se ele me faz tão dependente do seu beijo